Já tô cansado de ver tanto lixo, governe Cristo que é a questão Quem não aguenta bater contra isso, vive em domício, o caso é cristão Vou vazar informação, mas não é papo e x9, ouvi minhas anotação Pro cês resolver, sem revolver, não se envolver, já foi a melhor condição Mas já chegou a ver fome nos olhos do seu irmão, não O Elias já viu o busão, a branquinha vinha em caminhão Fui criado ali com os ladrão, que diziam meu crime não é solução E essa aí foi minha criação, igual Johnny Resina que vende balinho Se eu sento a família e surto a inspiração, irmão E a filha que é inspiração dele, incrível né? Se espere, não vê que deliberadamente a droga é vendida É um labirinto com várias entradas e três saídas Mais vale a vida, mais vale a vida, mais vale a vida A polícia, as mágoas, os deixa Sou sobrevivente da terra do caos, onde homens maus tentam fazer o bem pra quem tem money E os que não tem precisam de alguém que os salvem Sou sobrevivente da terra do caos, onde homens maus tentam fazer o bem pra quem tem money E os que não tem precisam de alguém que os salvem Meu bom dia fica despertar o ânimo Pra te preguiça, o fone me priva da rotina Alegria de tarde é madrugada Minha fome, timer, pra fumar um É aliviar o peso nas costas que sobra o ouvido O objetivo que cumpro por cada hora No terceiro toque vejo que esse vício é foda Me inspira na inspiração que recebo dos meus irmãos Um dia ouviu, obrigado por ser o que eu sou Louco não, louco não É louco né irmão O povo se acaba na moeda do pão Governantes falsos, trabalhador vira ladrão Tentei ser a motivação de mudar, mirar no futuro e pensar Mergulho, dizer o que eu sou, para que os outros possam se espelhar Achei que eu ia ficar à espera de um milagre Muitos falam, mas muitos são covardes, integrados E escolhi um caminho que arde as decisões Mas Radek ajudou nas intenções Perdidos em esquinas, avenidas Viajar perdidas, viajar na vida Tentar achar uma alegria, sem uma dose corrida Na garganta abaixo Foi muito palhaço para os outros, tinham de mim verdade Mas o que eu faço e escrevo é minha identidade, sabe? Quero ajudar a minha família Por pior que seja a cena que passamos é dita pena Mas pensa que filho não quer salvar seus pais e irmãos Isso é melhor que ser uma lenda Orgulho, alegria imensa Intenso, tenso, propenso, nesse momento espero que eu consiga Absorvendo tudo de bom com conhecimento Seguindo o vento, procurando uma saída Deixando um sorriso em quem eu amo todo dia Sou sobrevivente da terra do caos Onde homens maus tentam fazer o bem pra quem tem money E os que não tem precisão de alguém que os salve Sou sobrevivente da terra do caos Onde homens maus tentam fazer o bem pra quem tem money E os que não tem precisão de alguém que os salve Onde homens maus tentam fazer o bem pra quem tem money Onde homens tentam fazer o bem pra quem tem money